O ministro Antônio Saldanha Palheiro do Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, negou pedido de eliminar a um promotor de justiça do Maranhão. Ele foi acusado por desacato a uma procuradora e a um desembargador do Tribunal de Justiça Estadual. Rafael Porfírio tem os detalhes. A defesa do promotor, além de sustentar que houve constrangimento ilegal com a prisão, ressaltou que o fato de a prisão cautelar ter sido decretada em outubro deste ano, por suposto delito cometido em 2014, por si só, já seria suficiente para demonstrar que essa medida não era cabível. O ministro Antônio Saldanha Palheiro verificou no processo que a prisão foi decretada a partir de representação formulada pelo Procurador-Geral de Justiça de forma fundamentada. Segundo o processo, o promotor estaria intimando as testemunhas do caso e elas estariam temendo pela integridade física. Assim, o ministro negou o pedido de urgência. As questões centrais do habeas corpus ainda serão analisadas pela sexta turma do STJ.